Olhando assim entre as árvores, nem dá para perceber, mas chegando perto, a beleza do eucalipto se revela nas dimensões de tronco. A planta fica na propriedade do casal Jurassi e Neiri, na comunidade de Secção Jacaré, interior de Francisco Beltrão. Eles contam com orgulho a história que já tem meio século. Era uma caixa de eucalipto que meu pai comprou as mudas, quando veio as primeiras mudas em Francisco Beltrão para vender. Aí foi plantado aqui na veira da rua, era um potreiro para o lado de baixo, foi plantado, aí foi tirado. As outras, umas secaram, que aqui é uma laje grande embaixo, elas pegam na laje e secam. Aí essa aí está sobrevivendo. Ela deve estar com uns 50 anos aproximadamente, foi plantada. Está sobrando aí para bonito. E para mostrar o tamanho do eucalipto, o casal, a filha e a neta tentaram abraçar a planta, mas não foi possível. O seu Neiri precisou de uma trena para provar que a árvore é uma das maiores da região. Com a ajuda da esposa, ele conseguiu medir 5 metros e 70 centímetros de diâmetro. Segundo eles, muitas pessoas já pediram para comprar a árvore. Mas, conforme o casal, não tem acordo que faça eles derrubarem. Não, você não tem dinheiro para pagar. Até que ela conseguir ficar de pé ou não secar, vai ficar. Não tem acordo, nós não queremos derrubar ela, não queremos tirá-la daí, nós gostamos muito dela. No chão, é possível perceber que há uma camada densa de folhas e cascas, processo natural do crescimento da planta. Segundo especialistas, um eucalipto demora mais ou menos 7 anos para atingir 30 metros. Em plantações comerciais, o eucalipto já havia virado matéria-prima há muito tempo. Só a sombra que ela dá já vale mais que o dinheiro que ela vale. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.